Desde que os seres humanos desenvolveram a tecnologia de voar, podemos ver coisas incríveis acontecendo no céu. No vídeo de hoje, veremos os 71 momentos mais incríveis da aviação capturados por câmeras. Já deixe o like antes mesmo de começar e assista até o final, porque o último vai te surpreender. 71. Pouso difícil Um Douglas DC-3 tem um pouso difícil. 70. Pouso esquisito Este Boeing 757 pousa com dificuldade e acaba empinando com o trem de pouso dianteiro. 69. Réplica cai ao decolar Uma réplica de um Supermarine Spitfire cai ao decolar. Por sorte, ninguém ficou ferido. Muitos acidentes acontecem pouco depois da decolagem. Se este acidente te surpreendeu, o último item da nossa lista vai te surpreender ainda mais. 68. Avião ajudando a apagar incêndio Este piloto voa bem baixo perto de um incêndio para soltar água e tentar apagar e salvar a floresta do fogo. 67. Pouso rente ao solo Este F-16 estava se aproximando para um pouso pouco acima de uma multidão, e ele quase pousou cedo demais, atingindo quem assistia com o seu trem de pouso. 66. Pneu de rebocador explode Um rebocador de aviões estava sendo usado no aeroporto quando um de seus pneus explodiu no aeroporto de Hong Kong. Por pouco, o pneu não atingiu um funcionário e o vídeo se tornou chocante. 65. Piloto dublê Este piloto, treinado como dublê, fez um voo bem baixo para uma plateia admirada. 64. Decolagem abaixo de zero graus Um avião ao seu voo, em uma temperatura abaixo de zero. É uma visão incrível. 63. Ponta da asa quebrada Pouco antes de decolar, perceberam que a asa do avião estava quebrada. 62. Jato fazendo curvas Este F-16 fazendo uma curva fechada, é uma das imagens mais surpreendentes que você verá hoje. 61. Arremetida de última hora Um Galaxy C5 arremetendo quase que tarde demais. 60. Vento impede pouso Este outro avião também teve que arremeter. Neste caso, ele estava prestes a pousar quando uma ventania o impediu, fazendo ele ter que desistir e tentar novamente. 59. Balão atmosférico Um Boeing 737 estava seguindo seu percurso quando um dos passageiros viu e começou a filmar um balão atmosférico caseiro voando na mesma altura do avião. 58. Helicóptero sendo rebocado Este helicóptero, extremamente caro dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, estava sendo rebocado quando simplesmente se soltou dos rebocadores. Isto deixou o helicóptero descer sozinho. Por sorte, ninguém ficou ferido, nem a aeronave foi danificada. 57. Entrega de piscina Não existe forma melhor de entregar uma piscina para um comprador do que com um helicóptero de transporte. 56. Monomotor quase tocando o chão Este monomotor está voando tão baixo e tão devagar que quase raspa na grama. 55. Hélices hipnotizantes Estas hélices equipadas com anéis de vórtex, desenvolvidos pela empresa Osprey, tornam o movimento hipnotizante. 54. Efeito da alta umidade nas hélices Vértices de baixa pressão causadas pela alta umidade têm um visual incrível. 53. Nighthawks perfeitamente sincronizados Vários F-117, conhecidos como Nighthawks, voam em perfeita sincronia, parecendo corvos voando juntos no céu. 52. Batida no aeroporto Por algum motivo, um carro estava na pista de pouso e acabou batendo em um dos aviões. Será que o seguro vai cobrir os custos? 51. P-40 voando baixo Este voo baixo de um P-40 logo em seguida subindo deixou a plateia chocada. 50. Engarrafamento em porta-aviões O trânsito pode ser complicado até mesmo para jatos em um porta-aviões. 49. Escolta aérea Um avião estava passando e, de dentro, os passageiros conseguiram ver outro avião sendo escoltado por jatos. 48. Avião rebocado pelo mar Este avião precisou ser rebocado dentro do mar enquanto boiava. O que poderia ter acontecido para o avião ter sido rebocado na água? Deixem nos comentários as suas teorias. 47. Engarrafamento na pista de pouso Dois aviões estavam prontos para pousar na mesma pista de pouso ao mesmo tempo. Algum deles teve que desistir no fim das contas. 46. Painel abrindo na decolagem Quando este pequeno avião estava prestes a decolar, uma das portas do painel dele se abriu de repente. Quando isso aconteceu, o piloto se assustou e instantaneamente pisou nos freios. Isso fez com que o avião saísse da pista. Apesar de não atrapalhar realmente o voo, o piloto decidiu abortar a ação para corrigir o problema antes de voar. 45. Trem de pouso tocando a água Este piloto acrobático fez o trem de pouso tocar na água, fazendo uma cena realmente incrível. 44. Curva fechada Este Boeing 777-X fez uma curva bem fechada durante um show aéreo. 43. A380 pousando Esta é a filmagem de um A380 se aproximando para pousar no aeroporto de Los Angeles. Uma visão incrível dele acima da cidade. 42. Pilotos cruzando perigosamente Estes pilotos de caça treinados executaram uma acrobacia incrível e perigosa ao cruzar dois grupos de jatos em pleno ar. 41. Pouso em pista abandonada Este piloto pousou em uma pista muito antiga que estava abandonada há décadas bem no meio da floresta. Aparentemente, o piloto teve que sobrevoar a área algumas vezes para se preparar para o pouso. A área livre da pista era tão pequena que, quando o avião parou, uma das rodas do trem de pouso ficou dentro d'água. 40. Acidente de trânsito na pista Este é um dos acidentes mais inesperados que podem acontecer em um aeroporto. Dois rebocadores colidiram de frente, seja por desatenção ou excesso de trabalho de seus condutores. 39. Jato decola e quase leve espectadores Um FA-18 Super Hornet decolou levando tanta poeira que quase arrastou quem assistia a sua decolagem. Jato são provavelmente os veículos aéreos mais rápidos e poderosos, mas o último item da nossa lista mostra um acidente chocante com um destes. 38. Helicóptero pegando água em piscina Para ajudar a combater um incêndio florestal, este helicóptero precisou pegar água na piscina de uma casa na Austrália. 37. Helicóptero descontrolado Assim que pousou, este helicóptero começou a girar descontroladamente até cair de lado. Apesar do dano material impressionante, ninguém ficou ferido. 36. Helicóptero desgovernado Mais um helicóptero descontrolado, desta vez enquanto ele decola. O acidente aconteceu por causa de problemas no rotor da cauda da aeronave. 35. Jogo da velha no céu Jatos formam um jogo da velha de fumaça no céu. 34. Pouso perigoso de hidroavião Hidroavião quase afunda ao pousar na água de forma desajeitada. 33. Carga de paraquedas Uma carga de paraquedas é lançada de um KC-390. 32. Avião pousando sem rodas Esta filmagem feita em 1948 mostra testes de um avião que pousa sem rodas ou trem de pouso utilizando um deck flexível instalado no HMS Warrior. 31. Foto captura piloto ejetado Esta foto chocante mostra o momento exato em que um piloto de jato ejeta pouco antes de sua aeronave atingir o chão. O jato estava em chamas, deixando o piloto sem escolha, mas por sorte ele não ficou ferido. 30. Bombardeiro em chamas Um B-1 Lancer teve problemas técnicos e pegou fogo sozinho, mas ninguém ficou ferido. 29. Carga entregue para navios Este vídeo mostra um avião entregando carga para navios no meio do mar. É uma filmagem surpreendente. 28. Pouso de helicóptero em arranha-céu Vista do cockpit, mostra um pouso de um helicóptero no alto de um arranha-céu no meio de Singapura. 27. Helicóptero voando de lado Filmagens de dentro da aeronave mostram um helicóptero voando de lado. 26. Avião agrícola Enquanto tratores e pessoas tentavam conter um incêndio em uma plantação, um avião agrícola surgiu do nada para despejar água no fogo. Por sorte, ninguém ficou ferido. 25. Helicóptero de carga Este CH-47, um helicóptero de carga, é filmado voando baixo pouco acima de um rio. 24. Piloto habilidoso fazendo manobra Um piloto de um XA-41 mostra as suas habilidades voando baixo e com as asas do avião na vertical. 23. Avião agrícola voando baixo Este avião agrícola voa tão baixo para borrifar na plantação que quase toca nas folhas, mostrando bem a habilidade do piloto. 22. Stratolaunch Este vídeo mostra o pouso da aeronave conhecida como Stratolaunch. Este veículo está sendo desenvolvido para ajudar em lançamento de foguetes e outros veículos espaciais. 21. Helicóptero levando SkyTem Um helicóptero carregando um SkyTem é uma visão impressionante. Isto é um sensor para localizar depósitos subterrâneos de minerais ou água para explorações futuras. 20. Helicóptero caindo no telhado de um hospital Este helicóptero médico apresentou um mau funcionamento e acabou caindo no telhado de um hospital. Por pouco, a aeronave não caiu da borda do heliponto, o que causaria um acidente bem mais grave com a queda do alto do prédio até o chão. Por sorte, todos os ocupantes sobreviveram sem ferimentos graves. 19. Pouso em lago congelado Uma filmagem mostra a visão do cockpit e da frente de um B-732 enquanto ele pousa em um lago congelado. As imagens são surpreendentes. 18. Acidente de foguete Para construir um foguete espacial, é necessário um investimento financeiro enorme, além de demorar anos para desenvolver a aeronave. Quando chega o momento do lançamento, toda a equipe envolvida fica apreensiva, esperando que o trabalho duro dê o resultado esperado. Mas visivelmente o lançamento começou errado. Deve ser péssimo para todos os envolvidos assistir seus anos de trabalho e investimento, acabando daquele jeito. Mesmo com uma explosão tão grave, o veículo não era tripulado e ninguém ficou ferido. 17. Transporte aéreo falhando Este helicóptero estava transportando um carro vazio quando o transporte falhou e ele simplesmente caiu do céu. A filmagem é impressionante, mas o dono do carro com certeza não gostou nada do que aconteceu. 16. Jato quase não sobrevive ao pouso Em 2009, um jato da Força Aérea Real do Reino Unido estava prestes a pousar em uma pista no Afeganistão enquanto estava sendo filmado. Visivelmente o pouso já começou de forma incomum, porque ele se aproximou rapidamente do solo, com a barriga do veículo tocando o chão com muita força. O trem de pouso e o bico do jato se quebraram instantaneamente. Enquanto ele desacelerava na pista, ele começou a pegar fogo de forma tão perigosa que fez com que o piloto se ejetasse para salvar a própria vida. Ninguém ficou ferido no acidente e logo o incêndio foi controlado. 15. Carga quase atinge jato Este jato foi inspecionar de perto uma entrega de carga aérea e quase foi atingido pela carga. Por um momento, parecia até que o jato ia estacionar dentro do avião de carga antes de se dar por satisfeito e ir embora. 14. Loop de jato Este piloto deve ter esquecido o forno ligado para dar um loop tão rápido e extremo desses. Deixem nos comentários qual foi o momento mais surpreendente da aviação que você já presenciou. 13. Manobra de jatos por um tris Neste show aéreo, todos os presentes prenderam a respiração para esta manobra em que dois jatos ficaram na vertical para não se impactarem por um tris. 12. Avião em tempestade de areia Este momento aterrorizante capturado em vídeo mostra como é o ponto de vista de dentro de um avião entrando em uma tempestade de areia. É visível a mudança quando ele entra na nuvem de poeira. Felizmente, o avião chegou ao seu destino em segurança. 11. Avião voando abaixo de outro Um avião conseguiu filmar outro passando por debaixo dele em alta velocidade e deixando um rastro incrível ao fundo. No fim, é uma filmagem surpreendente. 10. Acidente em porta-aviões A vida em um porta-aviões já é difícil e só piora quando um acidente acontece nestes locais. Um jato F-18 Hornet estava pousando na embarcação quando o sistema de cabeamento que ajuda a frear os jatos apresentou problemas. Um dos cabos acabou quebrando durante o pouso, fazendo com que a aeronave seguisse sem frear em direção ao mar. O piloto agiu rapidamente e conseguiu ejetar antes de a aeronave cair para afundar no oceano. Se fosse só isso, já teria sido um acidente grave, mas os cabos quebrados voltaram chicoteando perigosamente para todos os lados. Podemos até ver um dos tripulantes de camisa amarela tendo que pular não apenas uma, mas duas vezes para desviar dos cabos de aço e evitar ferimentos graves. Incrivelmente, ninguém ficou ferido. 9. Ave na turbina Uma câmera que filmava pela janela a asa deste avião captou o momento em que, pouco antes de decolar, uma ave foi sugada pela turbina da aeronave. Rapidamente, o piloto percebeu e cancelou a decolagem para garantir que a turbina estivesse em condições de voo. Podemos ver perfeitamente a ave sendo sugada pela turbina. 8. Rastro de arco-íris Este vídeo mostra um momento raro e incrível em que um avião deixa um lindo rastro brilhando como um arco-íris. O vídeo é surpreendente. 7. Helicóptero caseiro Vocês já viram um helicóptero caseiro? Este é Ken Wallace, que foi um famoso aviador britânico que serviu na Força Aérea Real como comandante durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele se tornou um dos principais expoentes dos autogiros. Ele quebrou 34 recordes mundiais relacionados à aviação. Ele era um piloto hábil e podemos ver nestes vídeos como ele era destemido. Ken ficou tão conhecido com os seus autogiros caseiros que ele foi contratado para fazer uma cena de voo em um dos filmes do James Bond, O 007 Só Se Vive Duas Vezes. 6. Pouso forçado em campo de golfe Depois de uma falha mecânica no motor, este piloto foi forçado a pousar no meio de um campo de golfe. Incrivelmente, ele pousou em segurança e ninguém ficou ferido. 5. GoPro captura acidente Este piloto acoplou uma GoPro na parte de baixo do seu avião, mas ele não imaginava que iria capturar um acidente pouco depois de fazer a decolagem. Apesar da queda feia, o piloto não teve nenhum arranhão. 4. Motor de helicóptero parando de funcionar Vocês sabiam que um helicóptero pode voar mesmo com falha no motor? O motor desta aeronave começou a falhar quando eles estavam se aproximando do pico de uma montanha. Mas com grande habilidade, o piloto conseguiu manter a calma e o controle do helicóptero e pousar com segurança. Enquanto ele buscava um local para aterrissar, avisava por rádio os problemas e a sua localização para que o resgate conseguisse encontrá-los. Ele pousou em segurança na beira do rio antes de os dois comemorarem o feito. 3. Black Hawk pousando na rua Neste item, temos um helicóptero Black Hawk realizando um pouso de emergência em uma rua movimentada na Romênia. Durante a descida, as hélices chegam a derrubar um poste da avenida. Um carro que estava na rua filmou o pouso de emergência por outro ponto. 2. Rajadas de vento atrapalhando o pouso Este avião teve dificuldades enquanto tentava pousar por causa de rajadas poderosas de vento. O vento foi tão forte que, mesmo depois de finalmente pousar, o avião tombou. 1. Piloto de jato ejeta antes de cair Depois de apresentar graves problemas técnicos, este jato estava em vias de colidir contra o solo. Poucos segundos antes da queda, o piloto ejetou, e o seu movimento rápido junto da queda e explosão da aeronave foram capturados em vídeo, mostrando um momento chocante da aviação. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam mais interessante. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e vejam um dos vídeos recomendados nos cards. Até a próxima!